Olá! Visitar feiras é muito importante para quem tem ou pretende montar o próprio negócio. É uma chance para você se manter atualizado, conhecer mais sobre o mercado e buscar apoio para melhorar sua gestão. Mas para que a feira traga bons resultados, é importante que você se prepare antes. Isso quer dizer que se você fizer uma boa lição de casa, poderá aproveitar muito mais de tudo que um evento de negócios tem a oferecer. Estou aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Adriano Campos, e durante alguns minutinhos faremos um bate-papo sobre o que você pode fazer para aproveitar ao máximo esse evento. Adriano, o que você recomenda para quem tem interesse em visitar uma feira de negócios? Olha Greg, acho que o primeiro passo, como tudo na vida, é se planejar. E acho que dentro do planejamento você tem algumas etapas. A primeira delas é identificar os seus objetivos. Então o seu objetivo é identificar tendências de negócios, tendências do seu segmento, é ampliar o seu conhecimento, buscar informações novas, é prospectar novos clientes, ou fornecedores, é aumentar a sua rede de contatos, rede de parcerias, conhecer investidores, ou é simplesmente se capacitar a buscar informação. Então o primeiro passo é identificar os seus objetivos. A partir do seu objetivo, aí acho que você já pode buscar mais informações sobre o seu evento, sobre o evento que você tem interesse. Então quem são os organizadores, quais são as principais atrações desse evento, qual é o perfil das pessoas que estão expondo e dos visitantes. Isso pode falar muito, pode te ajudar muito a saber exatamente o que você vai encontrar ali. Você pode buscar informações sobre as edições dos anos anteriores, dos períodos que já passaram, para saber o que aconteceu, o que foi legal, o que não foi. Outro ponto relevante pode ser saber quem são os patrocinadores, isso pode dizer muito sobre que tipo de mercado você vai estar visitando ali. E também, outra informação relevante é saber quais são as atrações paralelas, os eventos paralelos que acontecem durante as datas, as datas desse evento. Beleza, então tá jóia. Você já identificou os seus objetivos, já buscou a informação, você pode achar um montão de informação. Então, para você não ficar perdido, acho que vale a pena, Greg, criar um roteiro. Um roteiro que pelo menos te guie, para você não ficar totalmente perdido lá na hora. Então assim, por exemplo, se o seu objetivo como empreendedor é prospectar fornecedores, antes de você ir para o evento, identifica lá na sua empresa, que tipo de matéria-prima você precisa, aonde é que tem que estar esses fornecedores, eles precisam de algum tipo de exigência de certificação, alguma tecnologia, então já tenha essa informação antes. Ou, por exemplo, você está buscando algum tipo de linha de crédito, então não basta chegar lá e querer achar empresas que te ofereçam crédito, você tem que fazer a sua lição de casa, então dá uma olhada lá nos seus controles financeiros. Para não chegar na hora, fazerem perguntas, quanto que você precisa, quanto que você ganha e você não saber nem responder isso. Imagina que vexame, né? Então, saber o seu faturamento, ter informações sobre o seu nível de lucratividade, de rentabilidade, capital de giro, enfim, levanta as informações que você julgar mais adequadas, então acho que esse é o passo a passo, pelo menos inicial. E Adriano, com base em tudo que foi levantado, quais são os próximos passos de quem vai visitar uma feira? Bom, aí já são ações mais práticas mesmo, né Greg? Então, assim, o primeiro ponto é fazer a sua inscrição antecipadamente, tem muito evento que tem uma quantidade de vagas limitadas, e você não vai querer ficar fora do evento, então garanta o seu lugar rapidamente. O segundo é verificar se tem algumas regras de acesso ao local, então, proibição de menores de idade, uso de algum tipo de vestimenta adequado, enfim, tenta buscar essa informação pra você não perder viagem. Isso é muito importante, porque tem gente até que às vezes aparece com animal de estimação e o lugar não pode, né? Então, acaba inviabilizando a entrada do evento por causa de uma... porque não confiriu as regras. É uma formação simples de ser checada antes, né? Outro ponto é, claro, saber o preço do acesso, né? Então, você tem que pagar alguma coisa pra entrar, ou pra... Estacionamento também. Estacionamento, transporte, bem lembrado, Greg. Ou até mesmo dentro do evento, às vezes tem alguma atração específica que tenha um custo adicional, então, buscar esse tipo de informação. Outro ponto é saber exatamente qual que é a programação de atividades pra você também não ficar totalmente perdido. Prepara lá os seus cartões de visita, embora hoje em dia, né? A gente pense que o mundo tá muito virtual, muito eletrônico, mas o cartão de visita ainda é relevante, ainda é válido. Outro ponto é... é... buscar informação pra você fazer uma rede de relacionamento, uma rede de contato e muitas vezes até, Greg, convidar o seu parceiro, um fornecedor, um cliente, enfim, alguém que você julgue como relevante pra te acompanhar, pra vocês estarem lá naquele momento aproveitando tudo de forma conjunta, né? E Adriano, deu pra ver que participar de um evento exige muito trabalho antes do evento. E durante e depois? O que que deve ser feito? Bom, Greg, então é o que você falou, né? Você tem que se planejar bastante, isso dá muito trabalho, mas durante também dá bastante trabalho. Então, assim, quando a gente vai pra um evento de negócios, em geral, esses eventos, eles são... tem bastante ruído, tem muitas pessoas, tem muita atividade, então você vai ter muita informação, muita distração. Então a primeira dica é nunca confie apenas na sua memória, porque você vai esquecer alguma coisa que foi relevante lá no momento e você chegou na sua empresa e você vai esquecer. Então, nunca confie. Outra coisa é, claro, levou o seu cartão de visita? Faça todos os contatos possíveis, troca. se você puder receber um cartão, quiser anotar alguma coisa em relação a essa pessoa, porque pode ser que você esteja. Isso é importante também, porque senão você volta do evento com aquele bolo de cartão e que você não vai saber de onde, de quem você pegou, por que que você pegou. Então é sempre importante fazer um adendo ali, fazer uma anotação. Outro ponto que talvez seja o mais básico, o mais simples, o mais importante a gente relembrar é seja educado, seja cortês. Então dê atenção a todas as pessoas com as quais você tiver contato. demonstra interesse, né Greg? Porque às vezes você está cansado, está com fome, está estressado e você demonstra isso através do seu... Como a primeira impressão é a que fica e a gente está falando de um evento de negócios, é muito importante que essa impressão seja boa, né? Seja positiva, né? Outra coisa legal é assim, se você está interessado em uma empresa em algum evento lá, você pode recolher os catálogos ou os materiais promocionais que você julgar mais relevante. E outra dica legal que você tem que buscar informação antes para saber se é autorizado ou não, mas se for autorizado, Greg, pode tirar fotos, filma, grava o seu áudio, enfim, acho que isso é tudo muito legal para você lembrar depois e até para compartilhar com seus funcionários, com um parceiro, enfim, então, mas antes, dá uma olhada e vê se isso é autorizado ou não. Então, você voltou para a sua empresa, voltou para casa, acho que vale a pena você se perguntar, valeu a pena participar desse evento? Os seus objetivos, eles foram alcançados? A sua rede de contatos foi ampliada? O investimento que você fez realmente valeu a pena? E o mais importante é no ano que vem, na próxima edição, eu devo voltar, devo participar novamente? Então, são algumas perguntas que você tem que se fazer. Obrigado, Adriano. Se você gostou das dicas, conheça outras soluções do Sebrae São Paulo para você. Basta acessar sebraesp.com.br ou ligar no 0800-570-0800. E não se esqueça, a Feira do Empreendedor 2018 acontece de 7 a 10 de abril, das 10 da manhã às 9 da noite no Parque do Anhembi, em São Paulo. A entrada é de graça. O estacionamento é privativo e pago. Não haverá guarda-volumes no local e use o transporte de graça desde as estações Tietê e Barra Funda do metrô. Te vejo lá. E aí